Agora é Ângela! Vamos falar de educação? A gente sabe que educação é garantia de futuro para os nossos filhos e para quem não pôde estudar quando era mais jovem. Temos que lembrar também que para falar de educação, precisamos falar dos mestres, mestras e profissionais da educação, uma categoria que merece todo o nosso respeito. Respeito que Ângela Min sempre traduziu em ações. Na sua gestão, teve plano de cargos e salários, teve educação continuada para os professores. Mais de 24 mil certificados foram expedidos para profissionais de educação, que puderam fazer doutorado, mestrado e especialização. Todos os professores municipais tinham nível superior. Eu tive a oportunidade de participar do primeiro projeto de educação à distância, que ela formou 305 professores. Muita formação continuada e formação de qualidade para os profissionais da área da educação. Quero afirmar que a educação continuada para os professores vai voltar e será ampliada e adaptada aos novos tempos, abrangendo também as tecnologias digitais. Vou comandar uma verdadeira transformação na educação de Florianópolis. Só a Ângela para dizer isso, porque ela já fez muito pela nossa educação. Foram 6.226 novas vagas no ensino infantil, um aumento de 60% nas matrículas e 19 creches construídas. No ensino fundamental, Ângela construiu sete escolas e atendeu mais 4.500 estudantes quando era prefeita. Além disso, havia aulas de informática, intérpretes de língua de sinais para os surdos, escolinha de surf, futebol, tênis de mesa, karatê e o projeto de cidadania. No pós-pandemia, vai ser preciso pulso e ação para abrir novas vagas nas creches e no ensino fundamental, porque muitas famílias tiraram seus filhos dos colégios particulares. Ângela vai investir pesado na construção de novas creches e escolas e vai estabelecer parcerias com escolas particulares que têm vagas sobrando. Também vou implantar uma escola de idiomas do município, onde os estudantes e professores terão a oportunidade de aprender inglês para melhor entender e utilizar as ferramentas digitais. Olha o quanto ela já fez pela educação. Quando a Ângela diz, ela faz. Ângela vai oferecer também um programa para a saúde e o bem-estar dos profissionais da educação, com ginástica laboral, pilates, fonodilogia e assistência psicológica. Quero vir de novo nossas professoras e professores motivados e felizes com o importante trabalho que escolheram. Nunca é demais lembrar. Professor é o profissional que forma todos os outros profissionais. Ela está de volta!